Fala aí galera! Beleza? Siga aqui de volta no canal, trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez, Scribbling Out! Bem, como vocês podem ver, estamos aqui na mesma parte do nosso programa da outra vez. É, cara, nós terminamos aqui mais um estágio full, velho, graças a Deus. Então vamos para o mapa mundi, vamos ver para onde nós temos que ir agora. Bem, temos que ir para... Ah, tá beleza, nós temos aqui, eu creio que aqui agora, a Baia dos Marcadores, beleza? Vamos aqui, temos uma Starlight completa e sete pedaços de Starlight, velho. Eu creio que vocês veem esse estágio aqui agora, acho que nós chegamos na metade do Scrobernaut, velho. Eu acho que é isso mesmo, na metade do jogo Scrobernaut, se eu não me engano. Baia dos Mercadores, vamos ver o que é que vai rolar aqui, velho. É, desculpa. Beleza, vamos ver. Beleza, vamos ver. Visão Starlight primeiro, vamos logo falar com esse cara aqui. Esse cara é o quê? Ahn... Ele é um Scratch. Preciso mesmo ir, mas está terrível ali dentro. Aonde? Ahn... Beleza, beleza. Vamos dar um... Um perfume. Será que o perfume resolve, velho, o caso do cara? Vamos ver. O cara deu uma barrigada violenta, meu irmão. Agora você pode jogar com o Scratch, irmão de Maxwell. Ah, é outro irmão de Maxwell, velho. Ok, beleza. Vamos ver o que tem mais aqui na visão Starlight. Beleza. Tem uma torta abriguinha aqui embaixo, que é a que ela é. Quero ser um patinho. Hum... Será que isso não vai dar certo, velho? Caramba, o patinho feio! Caramba, velho! Beleza, vou pegar esse aqui de volta. Cê é louco, cara, sem querer, tá ligado? Matei ali a charada foi rapidão, velho. Foi isso. Essa galera foi isso. Deixa eu me focalizar aqui na minha webcam. Que eu estou saindo aqui da webcam. Beleza. Vamos ver o que tem mais aqui. Beleza. Aqui tem mais uma árvore aqui gigantescamente gigantesca. Leve esses pica-paus para longe de mim. Fácil. É só eu criar outra árvore. Eu não escrevi árvore, não. Já sei. Macieira. Caiu a macieira, mas está valendo. Beleza. Completamos mais uma. Vamos ver o que tem mais aqui para a gente fazer. Ah, não basta mais um. Não basta mais alguma coisa? Vamos ver. Não, 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 não. Por enquanto nada. Calma. Calma que nós vamos encontrar mais alguma coisa para fazer aqui. Calma. Eu tenho um disco voador aqui. Vamos ver o disco voador. Dê-me o que queremos e deixaremos em paz. O que é que eles querem? Eu chutei vaca porque eu vi o símbolo da vaca aqui, velho. Sério mesmo. Sério mesmo. Vamos ver o que tem mais aqui. Tem mais um aqui. Vamos ver aqui. Coloque algo para grelhar na sua rasqueira. Isso é fácil, velho. Uma carne. Um bife. Foi fácil demais. Beleza. Vamos ver aqui para onde eu tenho que ir. Ah, faltam mais duas. Calma. Apertei no lugar errado. Beleza. Tem um sapinho aqui embaixo. O que é que ele quer? Preciso de alguém para beijar. Hum. Cara, essa é muito fácil, né, velho. Caramba, eu escrevi errada princesa, tá ligado? Ah, virada no destino. Caramba, ele se transformou. Foi ao contrário, tá ligado? Vamos ver para onde eu tenho que ir agora. Hum. Calma. Calma. Caramba, ainda não achei. Falta um pedaço da Starlight e falta uma Starlight completa. Se a Starlight completa, eu sei que está com a menina. Agora, aonde está o outro pedaço da Starlight? Eu sei que... Beleza, achei. Encontrei. Ah, mas não dou uma mordida. Ah, isso é fácil. Não. Hum. Caramba! O que eu fiz foi certo, mas ao mesmo tempo não foi, porque, sei lá, buguei meu cérebro agora, velho. Vamos ver aqui. Caramba, esse estado é muito fácil, velho. Vamos ver aqui. Chegue mais perto para me iniciar. Beleza, vamos ver o que vai rolar aqui. Ajude Maxwell a encontrar alienígenas disfarçados dos criaturas terrestres. Caramba, vamos embora para essa Starlight completa aqui agora. Será que eu vou conseguir fazer essa Starlight completa fácil, velho? Os alienígenas estão entre nós, disfarçados. O primeiro alien tem medo de luzes. Ok. Vamos lá, uma lanterna. Uma lanterna elétrica. Eu posso ligar? Ligar. Beleza, encontrei o primeiro alien. Foi fácil, velho. Com a lanterna foi fácil de encontrar. Vamos ver. O segundo alien já tem medo de barulhos altos. Vamos remover. Vamos ver um som. Não, um som não. Vamos ver caixa de som, velho. Beleza, a outra alien já foi easy também para encontrar. Vamos ver agora mais um. O encontro alienígena impostor que tem medo de água. Vamos colocar um balde de água aqui. Não, mas é só colocar água, né, velho? Espera aí, deixa eu botar o acento melhor, velho. Água na garrafa. Caramba, foi fácil, velho. Agora falta só mais um alienígena. Será que a galera, a última alienígena tem medo de altura? Meio de altura, velho. Caramba, a mulher era um alienígena. Ela estava marcada já ali, velho. Não tem uma escada perto dela, tá, velho? Valeu. Beleza, vamos ver aqui agora. Matei a charada, galera. Essa foi fácil, velho. E tranquila, velho. Vamos lá. Tá lá, velho. Pensei que ia demorar mais, mas foi até que foi rápido, não é, velho? Vamos ver. Nível concluído, velho. Vamos continuar. Caramba, já conquistamos mais um. Pois bem, galera. Como vocês podem ver, infelizmente, esse vídeo foi curto, velho. Mas foi mais uma parte desse Prime Renato, velho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de avaliar com o seu gostei. Dê aquele joinha, dê aquele like. Compartilhe nas suas redes sociais para ajudar com a divulgação do canal City Red Boy. Eu estou aqui fazendo live stream toda semana. Sortendo case de jogos da Steam, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar na descrição o link para a promoção que eu estou fazendo do jogo CSGO. Lá na página do Facebook. Está aí também na descrição a página do Facebook. Mas eu vou deixar o link da promoção em breve para vocês, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de avaliar com o seu gostei. E eu estou indo aqui. Eu fui!